Música Se não aparecer um técnico amanhã em casa eu cancelo a minha assinatura Eu não quero saber número de protocolo Nossa que grandeza meu Deus Ah faz 5 dias que eles ficaram de mandar um técnico lá em casa pra arrumar a TV a cabo Até agora ó Nada ninguém apareceu Isso não é uns mentirosos isso sim E qual é a operadora que tá cuidando da sua televisão? Nenhuma Eu nem tenho TV a cabo Não eu nem preciso preencher o saco mesmo Mas então você... Você tá dizendo que o outro é mentiroso? Isso é tão mentiroso quanto Isso não é da sua conta Nesse país todo mundo mente Lá em Brasília Primeiro de abril devia ser feriado Isso sim Nem todo político é mentiroso Garoto que me incomoda em vocês jovens é essa inocência Todo mundo mente As pessoas olham o recém-nascido e falam Oh que coisa mais bonitinha Mentira! Todo recém-nascido tem cara de joelho com artrose Não, eu já cansei de ver bebê bonitinho Não, isso não é verdade Garoto, tá na cara que você nunca teve um filho na vida Todo recém-nascido é uma coisa horrorosa Às vezes você não sabe se o médico errou Ao invés do bebê entregou a placenta pra mãe Olha só isso, senhor Agora quem mente mesmo é mãe de filha gorda O quê? Eu vejo isso pela minha neta É gorda feito uma porga, sabe? Parece um tocinho ambulante Usa uma calça justa, uma blusa amarrada Aquela banha caída E a mãe fala Tá fofa Parece um chouriço Aquela coisa gorda, toda amarrada Deixa eu lá buscar Até que tá loucura, seu bebê Mas homem também mente Homem pega a revista de mulher pelada e fala Não, não, é por causa do editorial da revista Ah, mas às vezes eu também Eu pego uma revista pra ver qual é a matéria A entrevista Só se matéria entrevista for apelido de peito e bunda Garoto, todo mundo mente O pedreiro olha pra você Ele olha as coisas e fala assim Ah, imagina Isso aqui, daqui a duas semanas Isso aqui tá pronto A companhia de luz elétrica fala pra você Senhor, brevemente a sua energia estará restabelecida A namorada olha pro namorado e fala Uau, juro que eu nunca vi um igual a esse Senhor, vem ver O senhor é uma grande figura, viu Ah É, sim Você que é um cara legal Quer saber, você é o cara mais inteligente e simpático que eu conheço É muito bom vir aqui conversar com você Puxa, obrigado Isso dito pelo senhor é um elogio que não tem tamanho Garoto, você não tá entendendo que todo mundo mente Ah Quer dizer que o soco Nisso não é da sua cor Irmã Foi bom encontrar a ação aqui É, que o senhor é bem chegado a Deus Eu queria pedir um favor pra senhora Pode pedir, meu filho É, eu queria que o senhor pedisse pra ele Pra me dar assim bastante sabedoria e serenidade Pra me entender melhor a minha sogra Ai, que gesto lindo seu, meu filho Pode ficar tranquilo que eu vou pedir pra Deus Pra que Deus te dê muita sabedoria Serenidade e força Para que você possa entender melhor a sua querida sogra Irmã, só sabedoria e serenidade Força não precisa não Por que, meu filho? Ué, porque se Deus me der força Eu quebro a caveia de pau Aplausos 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 Aplausos